Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O que é isso? Você chegou a ser o maior Instagram no Brasil? Sim. Você já chegou a ser maior? Sim, sim, sim. Eu lembro disso. Até hoje nos stories depois da... Eles nunca mais lançaram o Instagram. A última vez que eles lançaram foi quando saiu, que eu era o segundo do mundo lá. E depois disso, eles nunca mais lançaram lista. Eles me disseram. Porque a galera tava na competição, foi quando tiraram os likes. Então até hoje não saiu uma nova lista do Instagram oficial. Você tá dizendo de stories? Sim. Você era o rei dos stories? Sim, o pessoal diz, né? Pessoal diz não, né? Não é, eu rei a maldiz. Porra. Você fez sua vida nisso. Eu fiz, fui. Ele fazia bola, olha que genialidade. Ele criava os episódios em stories. Sim. Sim, eu lembro disso. Então, assim, a galera ia acompanhando. Ele criava roteiros da vila em stories. Então você ficava assistindo aquilo. Porque se você parar pra analisar... Olha, olha, olha. Isso é lá, ó. A câmera tá falando aí. Caraca, velho. Lotado, ó. Que legal, cara. Que legal. Que sucesso, hein, irmão? É, porra. Coisa mais linda. Que da hora. Já tem 4 mil empregos diretos. Contratados diretos, né? Duzentas e quantas? É, duzentos e quarenta lojas. Duzentos e quarenta lojas. Duzentos e quarenta lojas. Ó, mas eu falo assim... Eu tento naturalizar, só que não é natural. Não é. Eu fico assim, duzentos e quarenta lojas. Não é. É um negócio tipo assim... É pra caralho, é absurdo. É absurdo. Porque eu não tô vendendo um suco assim. E aí que eu vejo, eu digo... Porra, a minha galera gosta mesmo, velho. Tá valendo a pena estar ali todos os dias. Porque você dá a sua vida, né, bicho? E além do quê? É um negócio de qualidade. É, qualidade, é. Um hambúrguer bom. Vem uma barata dentro de um dia desse, mas... Veio uma baratinha. Já aconteceu na lata de milho. Sabe milho? Eu abriu pro meu filho. Eu tô brincando, gente. Bola, abriu uma latinha de milho? Sabe a latinha de milho? Milhozinho? Às vezes a barata gosta de milho também, gente. A pessoa também... Mô, acho que ia ver. Ah, mas tá comendo milhinho, né? Mas eu já disse, se aparecer uma coisa ou outra, sabe que... Pô, veio a peste, viu? Pra botar um processo, cuidado. É. É. Quando o negócio tá estourado assim, Daqui a pouco aparece uma barata, um rato, um negócio, um mocego... Não, e negro pra inventar também é dois palitos, né, irmão? É difícil, né, Carlinhos? Vixe! Você é... Você acha que é uma cultura... Quanto mais visado você é, mas... Eu acho que isso é um pouco da nossa cultura. Não, pra gente é assim. O brasileiro, ele não estimula a você... Se você atinge o objetivo, vamos agora, vamos destruir. É aquilo que eu falo. Vamos por você lá, fazendo sucesso, começando... Ih, olha lá. É. Deve estar mexendo com droga. É, já começa. Deve estar fazendo alguma merda. E a mamãe fumava muito maconha na infância. A tua mãe fumava? Nossa, o irmão dela. É. Você pega um hobby. Não, tudo bem. Um hobby. Mas tô dizendo, o negro não fala... Caralho, olha o Carlinhos, batalhou pra caralho. É, é. Com o moleque fodido. Não, a pessoa quer destruir. Não, não. Olha o Carlinhos, o Carlinhos deve estar fazendo alguma merda. É assim, ó. Eu acho que o Brasil é assim. Pega a pessoa, tipo o Carlinhos Maia. Era um cara que começou ali nos stories, fazendo a vida e tal. Aí todo mundo... Ô, tu já viu o Carlinhos Maia? O quê? O quê? Aí a coisa vai se alastrando. A hora que alastra... Aí quando o cara vira o cara, agora... Essa galera fala, agora vamos destroná-lo. Não é igual o americano que fala, pô, esse cara... Parabéns, né? É referência. Parabéns. Não, o Brasil não. Sigam os passos dele, né? Sigam os passos. Mas aí foi um problema deles que me deram essa coroa, eu não vou soltar de jeito nenhum. Eles me deram o percureado. Às vezes ele quer que tomar, eu fico aqui. Vai tomar um caceta. De jeito nenhum. Me deu? Ah, meu filho, me deu porque que... Ah, sim. É. Certeza.